Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui no Mercadão Municipal de São Paulo Vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês Mas eu vou pedir pra vocês se inscrevam aqui no canal Venham fazer parte da nossa família Bom, ative o sininho de notificação pra você receber Tudo aquilo que a gente quer postando aqui no canal também E deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo também, tá bom? Pra nos ajudar aí Gente, hoje eu tô aqui com minha patoa, né? Ela veio fazer umas compras de outros pais E eu vim com ela, né? Porque ela me arrasta toda vez que ela faz E eu vou mostrar algumas coisinhas aí pra vocês Espero que vocês gostem, tá bom? Deixa muito like aqui no vídeo E é isso, vou mostrando isso aí pra vocês, tá bom, gente? Ó, gente, dois camarões Camarão, camarão, camarão cor de rosa Bem salgado, gente, o preço Mas, nossa, fica muito bonito Decorar o prato Esse queijinho, gente Que é apaixonada por queijo Garraquinha É, tá bom, gente, um pouco de rosa É, tá bom É, tá bom É, tá bom Obrigado. Obrigado. Aqui tem uma barraquinha que é de pimenta, né? Bastante cores de pimenta. Ó. Aí tem azeite também. Muito legal, gente. Comida do norte. Bastante vinhos. É, tipo, vinho não é. Como é que fala? Azeites. A gente tá aqui na parte dos temperos, né? Ó, gente. Gente, polvo. Só tá aqui só a boquinha do polvo. Aqui tá a lula. Lula. Imagina. Salmão, gente. Olha o tamanho desse camarão. Grandão, né, gente? Olha o preço. Esse tá muito bom também. Ó, gente. Que legal, ó. Paleta modelada, gente. Olha o preço. Não tá caro, gente. Eu fiquei doida aqui, ó. Que carnes bonita, gente. Que carnes bonita. Aqui também, ó. Que bonito. Carne bonita e barata. Só tá. Pra carnes bonita. Tá. O que é que ele deu pra esse meio? Só pra esse meio só. O que é que ele deu pra esse meio? O que é que ele deu pra esse meio? O que é que ele deu pra esse meio? Comi um desse aqui, é muito bom. Ah, eu comi esse amêndoas? É assim, aqui. Amêndoa. Nossa, tá melhor, porque ali é amêndoas. Só que é um amêndoas, amêndoas. Ah, é muito bom. Gente, eu vou mostrar aqui as cachaças. Mas não é pra você beber não, tá, gente? Estou mostrando porque é um conteúdo pro canal. Ai, meu Deus. Ó, o nome das cachaças. Meu pai amado. Será que isso aqui queima? Pra você tomar? Gente, deu uma parada aqui na barraca de frutas. Olha. Que tentação. Coisas maravilhosas. Essa barraca, gente. Olha o tamanho desses morangos. Olha, gente, mini abacaxi. Olha o tamanho desses morangos, gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Essa rua aqui é só de frutas, né? Fruta e barcinha. Nossa, meu irmão, que legal aqui, hein? Nossa. Nossa, meu irmão, que legal aqui é só de ver. A CIDADE NO BRASIL 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 E a chuva começou agora. Aí, ela me deu esse cremezinho de cabelo. E me deu isso aqui, que eu não sei... É água? Diz ela que é água virtuosa, né? É água virtuosa, gente. Aqui, ó. Água virtuosa. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Eu comecei a dar risada, né? Eu falei... Repete de novo, Lu. Aí, lá. Água virtuosa, só. Depois você lê pra ver como é que usa. Eu não tô conseguindo focar aqui. Aí, opa. Água virtuosa, gente. Nunca ouvi falar. Potiza. Potiza. Amora potiza, né? Aí, ela falou que depois dá pra me ler aqui. Eu vou ler a bulinha. A bula, ó. É remédio agora, é? Vou ver. Eu vou ler aqui, gente. Pra ver como é que faz pra usar, né? É pra hidratar e refrescar a pele, né, gente? Eu leio mais ou menos assim. É pra rosto, né? Gostei muito do mimo que ela me deu. Sempre me dando alguma coisinha. Mandou eu trazer isso aqui pra Beatriz. que ele é um alfajor de chocolate, né? Mandou trazer pra dar pra Bia. Aí, como a gente foi lá no mercadão, gente, ela comprou o quê? Ela comprou pra ela. E lógico que ela vai dividir comigo, né? Lógico que ela vai dividir comigo. Aí, comprou salaminho, né? Aquele salaminho já que vem temperadinho. Nossa, que delícia, gente. Uma delícia. Ela comprou isso aqui. Como é o nome mesmo que ela falou? Meu Deus do céu. Não sei se é a Copa do Porco. Carne de Porco. Não sei o nome. Acho que é a Copa, gente. Ela mandou eu trazer pra mim fazer no Dia dos Pais, ó. Pensando. Sempre pensando, né? Aí, ela também vai fazer uma coisinha lá pra ela também, né? Aí, a gente acabou comprando as coisinhas lá pra ela que ela tava precisando. E ela comprou isso aqui pra mim. Comprou e dividiu isso aqui comigo também, né? E também isso aqui, gente. Isso aqui é alho. Ó, tá meio... Isso aqui é um... É sujeira não, tá? É alguma canetinha que eles passaram pra pesar lá. Aí, ficou aqui. Isso aqui é alho, gente. Desidratado. Mas quando você coloca na comida, fica o alho na comida, entendeu? Não fica com aquele gosto ruim. É alho. Alho frito. E é isso, gente, que ela me deu. Né? Como sempre, me dando os mimos. Cadê, amor? Aqueles potinhos? Vou mostrar os potinhos também que ela me deu, gente. Mostrar pra vocês. Vou pegar aqui. Também, gente, ela me presenteou aqui com esse pote. Esses pote, né? Eles são encaixáveis, gente. Você enrosca, desenrosca ele aqui. Ai, eu tô com a mão só. Vamos ver se eu consigo desmontar ele. Não, não consigo. Vai, eu te ajudo aí. É rosqueado, gente. Coloca aqui, né? Ela falou que tem um parecido, mas ela viu ontem. E quis comprar pra mim, né? Comprou pra mim. Ai, já tô aproveitando. Isso, deixa cair. Meus potes. É só girar. Aí, gente, ó. Que bonitinho. Eu gostei da cor. Que é um limão cítrico, né? Eu achei muito fofinho. Eu gostei. A Lua é demais, gente. Tudo que ela vai comprar, ela sempre lembra de mim. Sempre tá me dando alguma coisinha assim, sabe? E eu fico muito feliz, né? Pois eu sei que ela me ama. Ai, gente. Né, Lu? Você me ama, né, Lu? Tá, gente? Aí, ela me presenteou com essas coisinhas aqui. Obrigada, Lu. Beijo. Te amo também. Já que ela me ama, eu também amo ela. Ai, gente. Eu tô te atorizando aqui. Ai, Senhor, viu? Eu vou mostrar aqui fora, gente, pra vocês. Tuti tá ali. Tá com frio, Tuti? Aí, gente. O vento que tá aqui, minha... Meu Deus do céu. Tuti falou que a cerca quebrou. Ali foi a da frente, Tuti? Fui. Opa, gente. O vento quase derrubou meu celular. Peraí. Deixa eu mostrar aqui, gente, pra vocês. Por que tá apagado, Tuti? A luzinha aqui tá tudo apagada, gente. Por causa da ventania. Não sei o que aconteceu. Ó. Tentei saquinho de salgadinho ali, ó. Caiu dos ventos. Caiu ali, gente. A cerca ali, né? Ali na frente. As luzes tá... As luzes tá piscando, gente. Caiu... É, o... A pele aqui, né? Das galinhas. Aí, ele colocou uma tábua lá. Tá ventando, gente. Tá frio. Frio, frio, frio. Os peixes, será que os peixes tá com frio? Os filhézão. Milhé mignon. Né, gente? Tá aí os peixes. E é isso, meus amores. Agora eu vou... Tomar um banho, né? Vou me agasalhar também, porque eu sou filho de Deus. Depois eu vou fazer o teste aqui. E falo pra luz. Se é bom ou não. Olha a menina exigente, hein? Ainda vou falar se é bom ou não, né? Tuti foi na padaria, no mercado. Comprou a bolachinha que eu falei pra ele, né? Fazia tempo, hein? Tava falando com ele esses dias, gente. Nunca mais eu comi aquela bolachinha champanhe. Aí, ó. Cheguei em casa, já vi aqui, ó. Quem comprou? Eu. Ai, Jesus. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto